O Gil Paraibana e Zaneri, que são os pré-candidatos à Prefeitura pelo Partido Progressista e o Zaneri do PTB, eles não gostaram nada da convenção do Partido dos Trabalhadores do Araujinho, como vocês mostraram agora, aglomeração nítida na convenção. E aí eles enviaram uma nota repudiando e o título da nota já foi impactante. Em defesa da vida, eles repudiaram esse comportamento, se solidarizaram com as famílias que foram afetadas pela pandemia da Covid-19, disseram que tem duas normas que eles infringiram, que foi a resolução do governo do Estado e também o decreto municipal. E eles fizeram totalmente ao contrário, eles respeitaram a capacidade de 300 pessoas, tiveram a presença da autoridade sanitária no local. E já a convenção do PT, eles deixaram bem claro que eles valorizam, inclusive, um abre aspas da nota, valorizam o poder pelo poder, independentemente do bem-estar das pessoas. E o que eu percebi nessa nota, além das cutucadas políticas por conta dessa aglomeração que o PT causou na convenção, inclusive, que contou com a participação do governador Wellington Dias, do secretário de Fazenda Rafael Fonteles, com quem o Wellington Dias tem dado aí uma maior visibilidade, que sempre está ao lado dele nos últimos dias, é que a própria população de Picos começou a postar em suas redes sociais, que eu tenho, conheço algumas pessoas de Picos, o seguinte, Gil e Zaneri respeitam o povo. Aí já virou aquela briga política, né, e isso com certeza vai ser usado nos discursos daqui pra frente. Impressionante. Marcelo e Elmano e o aeroporto? Pois é. Depois do senador Ciro Nogueira anunciar que a Secretaria Nacional de Aviação Civil vai licitar a obra do aeroporto de Bom Jesus, chegou a vez dos outros dois senadores, é o Mano Ferrer e Marcelo Castro, os dois, né, fizeram vídeos falando sobre a licitação do aeroporto de Bom Jesus. E o Mano Ferrer, ele já usou aquele discurso, né, dizendo que é uma obra que o governo Bolsonaro está apoiando, e aí ele deixa claro que 77% dos recursos, dos 28 milhões, são do governo federal e 27% do governo do estado, 23% do governo do estado. E aí o Mano Ferrer, o Marcelo Castro, também deixa claro esses dados, dos 28 milhões de reais, 7 milhões, a contrapartida é do governo do estado. Então a obra de convênio entre o governo federal e o governo do estado. Os dois deixaram claro isso, mas o senador Mano Ferrer também falou das outras obras que ele sempre cita, BR-135, BR-235, inclusive o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também publicou em suas redes sociais, a gente tem aí o print, falando sobre a ponte de Santa Filomena, que vai ali na BR-235, e o senador Mano Ferrer já repostou imediatamente, isso ele postou ontem, então a gente percebe que os senadores vão sempre ali pegando carona, né. Só que o, por exemplo, o senador Marcelo Castro, ele foi além, ele disse que os recursos para o aeroporto de Bom Jesus já estavam empenhados desde 2017, que a burocracia que estava impedindo, e depois da luta que ele fez, ele pode dizer que isso, agora sim, essa obra será concretizada, por isso que ele está muito feliz. E ele também pegou, aproveitou para falar sobre uma outra obra que ele anunciou, que é o rebaixamento da Serra do Quilombo, que também beneficia aquela região sul do estado, que é responsável pelo esclamento dos grãos. Vamos ver o que ele disse sobre essa obra. A mais simples e a mais barata de todos, que era o rebaixamento da Serra do Quilombo, não tinha conseguido ainda, mas essa semana o projeto ficou pronto, e na partir da próxima semana, meu filho já vai dar licitação, lançar a licitação para a gente imediatamente fazer esse rebaixamento. Essa era uma boa notícia, Piauí este ano bateu todos os recordes de produção, nós fomos o 12º estado maior produtor de grãos do Brasil, graças ao trabalho de vocês, e nós, homens públicos, temos que ajudar vocês, dando a infraestrutura para colocar o nosso país, nosso estado para frente. Aí também, Amadeu, uma observação, o senador Marcelo Castro me falou sobre a BR-135, que o Ari disse que ele não tinha se pronunciado, do prolongamento aí, do alargamento da BR entre Bom Jesus e Gilboés, ele falou mais, ele disse que a novidade é que ele está articulando com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para que mais 30 quilômetros sejam alargados de Gilboés até Redenção do Burguéia, ou seja, a briga entre os três está grande. O novo Renda Brasil vai sair do papel? É, a equipe econômica ainda está se desdobrando para apresentar uma solução para o presidente Jair Bolsonaro, e olha só, o que a gente pode adiantar, não é nada oficial, é que eles querem agora congelar a Previdência Social por dois anos, e aí, do que render aí desse congelamento, é que iria financiar o Renda Brasil, iria dar certinho até 2022, né? Mas, amada, a gente se questiona, porque os aposentados e pensionistas que recebem aí um, dois, três salários mínimos, né, vão ter aí também seus benefícios cortados, já que o salário mínimo não tem nem o reajuste real, só ali o da inflação, eles iam ficar prejudicados. E aí, será que ia contradizer aquela fala do presidente Bolsonaro, que quando ele recusou tirar o abono salarial, porque ele disse que iria tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, vai ser praticamente a mesma coisa. Eu acho que a solução para a equipe econômica seria retirar ali de um grupo que tem um maior poder econômico do que os aposentados e pensionistas. Bem, o veto ao perdão de dívidas das igrejas, o presidente não queria vetar, mas vetou. Por quê? É, vetou por orientação da equipe econômica e também da secretaria do governo, que soltou uma nota, ministro Jorge Oliveira, porque senão ele poderia cair ali num crime de responsabilidade fiscal e, consequentemente, poderia levar para um impeachment. Mas o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele disse que se fosse parlamentar, derrubaria o veto, ou seja, ele já deu a deixa ali para os seus aliados políticos. Apesar disso, eu falei com o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, ele disse que está se negociando com os parlamentares para manter o veto. Mas a frente evangélica, que tem como porta-voz o deputado Sostenir Cavalcante, do DEM, do Rio de Janeiro, disse que tem voto suficiente para derrubar o veto. E é isso que eles vão fazer. Eles querem a isenção da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Igreja. Isso já é o pontapé inicial do projeto do presidente Jair Bolsonaro, de dar imunidade tributária para as igrejas. Só lembrando que essa emenda veio parar em discussão, porque foi uma emenda do deputado federal, Davi Soares, que é filho do pastor R. R. Soares. É um tema bem delicado, que existe a questão econômica e também a questão política, já que o presidente Bolsonaro recebeu na campanha um apoio maciço das igrejas evangélicas, principalmente os neopentecostais. Aliás, recebeu o apoio e continua recebendo esse apoio. O Guedes vai ficar chateado, né? Mais informações, Aniele? Mais informações no Direto de Brasília, no MeioNorte.com. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Olha só, eu quero falar para vocês da Ecotec Pragas Urbanas. É uma empresa legalizada que realiza serviços especializados no controle de pragas urbanas, ou seja, a dedetização, atuando de forma diferenciada para cada cliente, promovendo o controle eficiente e inteligente das pragas infestantes. Com equipe técnica e operacional treinada e qualificada, a Ecotec Pragas Urbanas realiza os procedimentos de desinsetização que englobam baratas, formigas, potós, moscas, mosquito da dengue, da zika, do chikungunya, desratização, desculpinização, faz inclusive uma barreira sanitária contra os cupins, tratamento de carrapatos e pulgas, tratamento do mosquito palha, que transmite a leishmaniose, entre outras pragas urbanas. Faz também higienização e limpeza de caixas d'água e cisternas. E agora, com o desafio da Covid, a Ecotec realiza, dentro das normas técnicas da Anvisa, sanitização de ambientes, reduzindo bactérias...